Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Facebook do Ateliê na TV, até caguei jeito. Sejam todos muito bem-vindos. Luciene, boa tarde! Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live do Ateliê na TV. Vem pra cá pra gente aprender um passo a passo super legal com o Thermicolante Tech Label. E o legal é que a Luciene trouxe aqui várias sugestões pra você que gosta aí do PET-Aplique, seja ele num bastidor, ela trabalhando com feltro, ou você quer customizar uma camiseta, tá chegando o carnaval, por que não? Olha que ideia legal de customização. Ela trouxe aqui, ó, várias ideias, seja numa toalha, seja em bolsa, necessaire, camiseta, ou seja, muito passo a passo pra todos vocês. Não esqueçam que nós estamos apenas começando a nossa live, então eu quero todo mundo compartilhando, curtindo e me contando da onde estão assistindo ao nosso ao vivo aqui no Facebook do Ateliê na TV. E já pergunto pra Luciene o que você vai ensinar pra turma do Facebook. Olha só que legal! Hoje eu vou ensinar um projeto, que é um porta-talher da minha amiga e parceira de trabalho, a Fernanda Lohane, que forneceu esse projetinho pra gente, que ela fez um projeto com viés. E eu trouxe esse projeto sem viés. E o Thermicolante vai entrar aqui pra gente fazer a dublagem de tecido. Olha que legal! A gente vai fazer a dublagem e fazer essa aplicação também aqui, que a gente pode estar fazendo a aplicação, que a gente precisa fazer caseado. Olha que lindo! Pode lavar, não vai descolar, vai ficar excelente esse porta-talher. Olha que legal! Muito bacana! Como é que a gente começa, então? Ela que vai trabalhar, claro, com os produtos da Teclabel! Sucesso aí no Brasil inteiro! Agora é um Thermicolante Teclabel aí! Tem feito toda a diferença! É, a gente que trabalhou tanto com a entretela, né, que é as artes decorativas, a gente agora vai pro Thermicolante. Eu tô utilizando aqui um tecido em jeans, a gente vai fazer a dublagem em jeans, mas pode ser na tricoline, pode ser no veludo, pode ser na saje, feltro, fica muito bom. Você vai cortar assim, tá? Um pouco maior. Qual a medida desse porta-talher? É 19 centímetros por 24 centímetros. Só que aqui eu vou cortar um pouquinho maior que essa margem, então eu posso estar cortando com 21 por 26, que já é uma boa segurança pra gente. Daí eu pego aqui o Thermicolante, essa parte aqui é a parte bem brilhosa, tá? Essa é a parte da cola. Essa outra parte aqui é a parte do papel protetor. Então aqui é onde eu posso estar passando o ferro, que não vai colar no ferro. Eu vou colocar aqui, ó, em contato com o tecido, no caso é o jeans. E o ferro é sempre na temperatura ao algodão, e eu tenho que contar aqui de 3 a 5 segundos. Ó, eu posso dar a primeira passada assim, ó, que ele vai dar aquela primeira aderência, tá bom? E depois eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que que vai fazer? Que o Thermicolante entre dentro dessa trama do tecido, tá? É aquela primeira colagem pra tá dando a primeira selagem, tá? Só pra ver se ficou tudo aqui. Isso, ele tá bem quente aqui, eu preciso esfriar. Isso é muito importante, Doutor, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não deu certo o meu trabalho. Eu tenho que respeitar o tempo, a temperatura e esperar esfriar. É muito importante, ele vai perder aquela mordência, né? Eu tenho um passinho aqui um pouquinho mais adiantado, que eu já mostro pra você como é que fica. Você tira aqui, ó, o papel protetor, ele vai ficar assim, ó. Ah, dá pra ver já o brilho, ó. Ó, e não pega, tá? Ele tá prontinho aqui pra eu tá fazendo a dublagem em tecido, tá vendo? Não tá pegando. Daí eu coloco ele novamente aqui. E pra fazer essa dublagem, eu escolhi a sarja, tá? A sarja branca, mas pode ser jeans com jeans? Pode. Pode ser com tricoline também? Pode. Você faz essa dublagem com o tecido que você achar melhor. Depende da estrutura. Que nem eu tô aqui fazendo isso aqui, pra dar uma estruturação na minha peça sem utilizar manta e quilte. Não que você vai deixar a manta e o quilte, mas é uma outra opção de trabalho. Venho com o papel protetor aqui, coloco o ferro, temperatura algodão novamente. Aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. É 25 segundos, que eu vou colocar em cada parte, que esse produto vai ficar bem, com bastante adesão, né? Bem aderido no jeans, tá? Enquanto isso, os beijos não param. Chega a Sona Regina de Vargem do Poço, lá na Bahia, Minas Gerais, Adriana mandando o beijo de Porto Alegre, Jussara chegando agora na Livramento, Bahia também, a Rita Teixeira de Freitas, Bahia Vânia também, a Marli. Vai me contando, dá onde você tá acompanhando o nosso programa, a Erika tá assistindo com a filha dela, a Sofia, a Mui Lindo de Bolívia, Luiz e Donado Magarães, a Térzia também, Polônia e São Paulo. É o Brasil inteiro, como a Glaucia do Rio de Janeiro, a Débora Adorei, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a Sandra, sejam todos muito bem-vindos, São João do Miriti, Rio de Janeiro, a Nancy, vai me contando a cidade, dá onde tá assistindo, com quem você tá assistindo, a Rose também acompanhando, de João Pessoa, muita gente do Brasil inteiro, a Vera de Goiás, seja bem-vinda, a Vera, todos vocês aí, sejam muito bem-vindos, vai curtindo, compartilhando, o Brasil inteiro acompanhando, a Vilma chegou de Pernambuco, Constantino, Rio Grande do Sul, aquele também, Sergipe, a Vera, cadê a turma de São Paulo, Rio de Janeiro, cadê o pessoal de Belo Horizonte, alô pessoal de Minas Gerais, também São José dos Campos, também acompanhando, Rio Grande do Norte, Maria Rita, muita gente chegando, sejam bem-vindos, viu? Todos bem-vindos, que delícia, né, Doutor? Muito legal. Muito legal. Então, isso aqui é o tempinho que você vai colocar o amor no seu trabalho, o carinho. Trinta segundos, você falou. É, de vinte e cinco segundos já é o suficiente, pra gente tá fazendo isso aqui, terminando da gente fazer toda essa passagem, eu tô usando papel protetor, que vai proteger esse meu tecido, também de ficar amarelado com o calor do ferro, tá? Então, eu sempre tô guardando esses papéis, porque eu posso usar até... Vou usar novamente. vou usando novamente. Daí aqui, eu vou agora refilar, tá? Novamente, gente, aguardem totalmente o meu produto ficar frio, pra eu tá manuseando. Eu deveria esperar, tá? Pra ficar bem friozinho, aquele tá morno, deixa ele ficar frio, porque olha aqui, essa pontinha aqui, olha, tá pegando, que tá com a colinha. Por quê? Tá pegando, porque está quente, Esperar um pouco. Isso. Daí eu venho com a régua, e eu vou refilar no tamanho que eu preciso, que o tamanho é 19 por 24. É isso aqui, tá vendo? Isso, daí eu vou refilar. Não importa o talher, né? Isso. Pra quê? Pra pessoa levar pra escola, tá voltando as aulas, eu posso fazer um kit higiênico, esse projeto, a pessoa que vai pra faculdade, já vai pro seu porta-talher certinho, uma peça útil, super vendável também, né? Olha, porque vocês, professores, tem se preocupado em peças que a pessoa consegue vender, presentear, né? E essa é uma peça bacana, Aqui tá talher, mas pode ser escova de dente, com pasta, né? Isso, você pode dar de brinde junto com a sua lancheira térmica, pra agradar a sua cliente, né? Super legal. Tá? Tiro aqui, e aqui. Daí eu tô ficando com o meu tecido aqui, já refilado, pronto pra eu concluir o meu projeto. É o termocolante Teclabel, tá? Só pra lembrar o pessoal, termocolante Teclabel, a qualidade Teclabel que você já conhece. Legal que trabalha em diversas superfícies, como feltro, customização, viés, barra de calça, saias, curtiras. Tá aí, Teclabel pra todos vocês, olha aí o Facebook, tem o site, que é o teclabel.com.br, tá? Muito legal. Aí, qualidade Fernando Malveio, todo mundo já sabe, né? Aqui, ó, o tecido está estruturado, tá? Sem precisar de manta, é uma outra opção, tá? Que a pessoa quer fazer um produto bem elegante, não precisa fazer o quilte, a gente continua fazendo sim o quilte e usando manta, mas essa aqui é uma nova opção. Você vai pegar, vai dobrar aqui, olha, vamos achar o meio do meu tecido externo. Você pode fazer essa dublagem do interno? Pode, eu vou mostrar pra você como é que vai ficar na parte interna quando você faz dublagem. você pode marcar aqui com alfinete, ou fazer um pequeno piquezinho aqui, faz bem miudinho, tá? Acho que é um meio, né? Isso. Eu vou utilizar aqui uma fitinha de viés, tá? Poderia ser uma fitinha de gorgurão, de algodão, um roletezinho que você for fazer, pode ser também um, como é o nome? Um elástico pra colocar aqui. Você vai passar aqui, o termocolante aqui no meio, e pode fechar, ou se você quiser, pode passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, fechando. Isso que a gente vai fazer pra colocar o botão. Você vai dobrar que essa parte abertinha aqui vai ficar pra dentro, tá? Daí coloca aqui, e vai passar uma costurinha de segurança bem aqui. Certo? Deu pra entender essa parte? Muito bem. Ótimo, né? Que é o fechamento depois que ela vai mostrar. Que vai ficar desse jeito aqui. Esse aqui já tá pronto. Esse com o tecido de coração ficou muito bonito. Tá vendo? Aqui já tá prontinho. O que é que nós vamos fazer? A parte interna. A costura que ela comentou. Isso, a de segurança. Eu tô utilizando ali invisível, dá pra utilizar, fica ótimo. Só pra mostrar pro pessoal que tá aqui, tá no Dias que ela comentou, tá? Tá na parte de trás. Na parte interna, eu tô usando esse aqui, ó, que parece ovinhos, né? Você acerta, vem aqui, ó, a posição dele, você tem que saber. Eu vou colocar voltado pra lá. Então, ele tem aqui, 19 por 24. Eu vou fazer, primeiro, a aba de baixo. Pra aba de baixo, eu coloquei um composê aqui, tecido também, Fernando Maluy. ela tem aqui 22 por 19, 22 por 19. Vou dobrar ao meio e vou colocar aqui. Vou passar uma costurinha aqui, pra tá prendendo. Ó, a parte aberta tá aqui, tá, Doutor? Se eu quiser, eu posso colocar um viés aqui pra dar uma graça também. E a Rosilene do Rio de Janeiro chegando, a Kátia falando, Oi, linda Luciane, Terezópolis, a Marlene também, assisto de Londres, obrigado, Mário Jalá de Londres, Inglaterra, Barori também, Nelson Noarte também, Edneia, Paula, a Mara, tô amando, beijo, Doutor, Mara de Paulina, beijo, Mara, Edneia também, de Itabiritu, é isso? Itabiritó, Minas Gerais, Porto Alegre, 24 horas, obrigado, Rosiane de Recreio, Minas Gerais, muita gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. A Kátia é do meu grupo, beijo pras meninas do grupo, viu? Qual que é o grupo? Qual que é o grupo? Nossa, ateliê Luciene Ferretti, também o Dicas e passo a passo de Fernanda Lorraine, da Fernanda Lorraine, Fernanda, ateliê Fernanda Lorraine, então beijo pra todo mundo do grupo, que nossos grupos são parceiros, então beijo meninas, obrigada, vocês estão acompanhando aí, as meninas do grupo. Alô grupo, alô grupo! Olha aqui, aqui a parte de cima, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar, aqui tem 14 por 19, também pego o dobro, tá? Pra fazer a abinha de proteção, e coloco aqui, vou passar a costurinha de segurança aqui também. Eu vou virar aqui, doutor, pra mostrar, pra gente fazer a divisão. Daqui, ó, você vai medir, depois que você fechou aqui com a costurinha de segurança, tá? Depois que fechou com a costurinha de segurança, você vai fazer o quê? vai medir daqui pra cá, seis e meio centímetros. E passa também uma costura aqui, pra fazer essa divisória aqui. Tomando cuidado, pra reforçar bem aqui no retrocesso, porque a gente vai tá manuseando aqui. Do outro lado pra cá, eu vou medir seis e meio centímetros também. E também tenho que fazer aqui, o retrocesso, reforçar, pra que a gente vai tá manuseando. Então, eu vou ter duas divisórias. Agora, se você for fazer escova de dente, coloca três e meio e cinco, ok? Se for fazer pra pincéis de maquiagem, você vai colocar de acordo o que você quiser, tá bom? Vou mostrar aqui pra você. Esse aqui, olha, eu fiz pra colocar pincel, É a mesma ideia, muda só as medidas. A medida que eu coloquei. Esse aqui, eu fiz três divisórias, mas eu poderia colocar mais estreitinho. E não coloquei abinha. Dá pra fazer também, ó, o fechamento aqui, ó, fiz com uma fita, pra amarrar, pra dar uma gracinha, tá bom? E isso, daí vocês aproveitam, colocam uma etiqueta linda, que nem eu coloquei aqui da Vera Guimarães, ó, etiqueta duas meninas, já pra dar uma graça aqui na nossa peça e valorizar ainda mais. E fiz esse outro aqui, que eu fiz a dublagem nele interno. Pode fazer interno? Pode também, pode fazer até dos dois lados. Olha, pra colocar escova de dente, a pastinha de dente, tecido também, ó, do Fernando Maluy. Esse também eu fiz o fechamento assim, mas poderia ser com elástico. É super útil, pros meus filhos que precisam levar pra escola. Aí, pra levar pra escola, olha que gracinha que fica. Olha que tecido dentista, que legal, o dente, escova. Então, terminando de fazer aqui, as divisórias, eu vou pegar essa parte, tá? E vou colocar aqui, ó, direito com direito. Certo? Se necessário, eu vou refilar. E vou fazer o que agora? Eu vou na parte de cima, não, essa aqui que é a parte de cima. Na parte de cima, eu gosto de medir, Doutor, cerca de quatro dedos, eu marco aqui, aonde eu vou começar, e onde eu vou terminar, a minha costura. Eu vou colocar retrocesso. Retrocesso aqui, dou volta, todinho, volto e retrocesso aqui, porque eu vou desvirar a peça aqui. Certo. E a peça vai ficar desse jeito. É só rebater a costura pra fechar aqui em cima, e tá pronto pra colocar o seu talher, pra colocar escova de dente, pra colocar pincel de maquiagem, fazer do jeito que você quiser. É uma peça mesmo, muito rápida e muito fácil, né, Lucie? É essa a ideia dela, né? E aqui, as galinhas que eu fiz, como que eu fiz isso aqui? Eu aproveitei o tecido, eu fiz a aplicação da mesma forma, tá vendo o termocolante aqui? Fiz a aplicação do termocolante aqui no tecido, recortei com uma tesourinha de precisão, tá? Eu gosto de cortar com uma pequenininha assim, que é bem facinho aqui nos cantinhos. Corto, retirei as galinhas daqui, e passo a ferro aqui do mesmo jeito. Vou colocar a aplicação, e vou colocar aqui, de vinho, ó, só que aqui tá com etiqueta, né? Eu vou colocar aqui 25 segundos, não esqueçam, gente, do papel protetor. Deixa eu achar meu papel aqui. Você vai colocar o papel protetor aqui, tá? E vai fazer a aplicação das galinhas aqui, no caso, que eu utilizei com o termocolante. É que o tecido já é prontinho na galinha, não tem nem calcuração sobre a galinha, já é prontinho. Ele já é prontinho. Eu fiz só aqui, ó, a aplicação e recortei, e fiz essa gracinha aqui, que é uma coisinha a mais, que vai agregar valor na sua peça. E dá muita diferença, uma peça dessa. Olha, tem muita gente te elogiando, mandando beijo, parabéns, e teve gente que perguntou, é jeans normal, jeans que a gente usa, é de calça jeans, desgotando. É, só reaproveita, isso, reaproveita o jeans que você tem em casa, corta ali na perna da calça, já reaproveita pra fazer um porta-talher, você pode utilizar o jeans novo, pode, mas vamos reaproveitar, como tá naquela bolsa ali, tá? Aquela bolsa aqui, essa aqui, toda jeans, né? Eu fiz utilizando o painel do desenho de fada também, que é minha parceira, trabalha comigo, e todas essas peças aqui também, a gente tá utilizando os produtos, é Fernando Maluí, tem que ver. Aqui o feltro também, né? Feltro também. Olha que legal. É com o mesmo termocolante, tem que ver. Olha só, gente, a qualidade desse termocolante, ele é uma colagem definitiva, que substitui a costura, tá? Olha, ele tá aqui aplicado aqui, e não sai, pode lavar, que não sai, ele veio pra substituir a costura com uma colagem definitiva, espero que vocês tenham gostado. A Marlene tá mandando beijo, grupo Luciane Ferretti marcando presença aqui, essa menina vai longe, diz o Renato, tá mandando beijo pra você, muita mensagem chegando. que saudade. A Jean e também, a Renata, primeira vez em Santa Catarina, seja bem-vinda, Adeliane. Seria legal todos vocês mandarem mensagem, vocês compartilharem, curtirem, tem alguma pergunta, alguma dúvida, porque a aula foi muito rápida assim, a Luciane sempre quando vem no nosso programa, ela se preocupa em trazer dicas rápidas e fáceis, e eu quero chamar ela aqui, Luciane, pra você dar uma dica de como é que você fez essa camiseta aí, porque tá chegando o carnaval, né Luciane, todo mundo gosta de usar uma roupa diferente, uma blusinha, às vezes tem aí em casa uma blusa que não tá legal, como é que foi feito? Eu achei bem bacana. esse tecido aqui, esse passo a passo já fiz aqui na TV, eu utilizei o tecido também, lá do Fernando Malu, que eu fiz, simplesmente eu cortei, fiz a aplicação com termocolante, e depois acompanhando o desenho, eu corto aqui, o termocolante me dá a possibilidade de selar essa peça, olha, não preciso. a camiseta antes ou depois? Eu vou cortar depois a aplicação. Então eu apliquei ela, digamos que a camiseta tá aqui atrás, branquinha, né? Aí eu venho e vou cortando ela, ao redor, no caso, da Hello Kitty. Isso, eu vou fazer a aplicação com o Tec Label, depois de pronto, aplicado, eu faço o recorte. Se tiver dúvida desse passo a passo, tem aqui no programa Ateliê na TV, tem também esse passo a passo bem explicadinho pra vocês. Na sua peste, estamos mandando muitos beijos aqui, a turma de Brasília, a Leomara mandando beijo, o pessoal do México, a Maria também acompanhando. Assim que terminar o programa, ela vai entrar nas mensagens, vai responder pra vocês, se tiverem dúvidas, não esquecendo, que a Luciene só trabalha com os produtos da Tec Label, é sucesso no Brasil e no mundo inteiro, se a gente não mostrar, ah, o Renato briga, hein? Facebook.com, entretela dupla face Tec Label, e tem o termocolante Tec Label, que a qualidade Tec Label você já conhece, e você trabalha com feltro, customização via as barras de calça, saias, no caso, cortinas, e até emenda de tecidos, muito legal aí. Tec Label é sucesso no Brasil e no mundo inteiro, acessa o site, é Facebook, e vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, é isso, Luciene? Isso mesmo, deixa eu mandar beijo, Doutor? Beijo pro grupo. Beijo pra minha, e pra minha filha Mariana, pro meu filho Pedro, minha filha Melissa, meu esposo, meu pai, minha mãe, pessoal do grupo, ai, beijo pessoal do grupo, obrigada por estarem aqui comigo, pra minha amiga e parceira Fernanda Lohane, muito obrigada, obrigada Renato, muito beijo, beijo pra vocês, pra todo mundo que tá me assistindo, qualquer dúvida pessoal, me procurem nas redes sociais, me procurem no grupo, eu tô à disposição pra estar ajudando vocês. E outra coisa, dica de passo a passo aqui no ateliê, na TV, com termocolante, tô esperando vocês me darem dica e sugestão pra fazer passo a passo aqui com vocês. Tô fazendo um encontro termocolante, nas lojas de todo o Brasil, né? Isso, isso, distribuidor Fernando Maluí, e nas lojas de todo o Brasil, você vai ter encontrado. Tecido de coração e de galinha, é de quem? Fernando Maluí. Ah, o tecido do dentinho também é? Também, todos aqui, Fernando Maluí. Mostra o tecido do dentinho lá, que a gente mostrou, o pessoal tá todo mundo comentando, achei muito legal essa sugestão, né? Eu tenho filhos, pra levar, eu tenho filhos de escola, né? E é muito legal esse tecidinho, né? Esse aqui eu fiz a dublagem na parte interna, olha que legal. Ele tem preto de um lado, e aqui você fez branco do outro. Do outro, pode fazer ao contrário. E esse aqui é do Unicorn, que também tá super em alta, né? Fernando Maluí. Também. Olha aqui, que gracinha. Com o chevron, ficou lindo, né? Parabéns aí, agradecer a todos vocês aí, pelas inúmeras mensagens, até que lembro, anunciando ferrete, é sucesso, é a Ateliê na TV, obrigado pelo carinho, pelas mensagens que chegam, sem parar do Brasil e do mundo inteiro. E é sempre bom curtir, você compartilhar, pra que a gente volte com mais novidades. Você é a inspiração dos professores do Ateliê na TV. Beijo, beijo, beijo!